Vamos falar a verdade, quando você liga a televisão, assiste o Shopping TV, Adelano da Rebouças 2492, não dá vontade de vir pessoalmente, não dá vontade de levar pra casa tudo isso, não é? É isso aí, você falou tudo, Jane, não é só vir pessoalmente aqui, você não fecha outro lugar, não, se você fechar, você vai se arrepender. Essa loja é... Maior loja da Adelano, com o menor preço e garantimos o melhor atendimento. E com baita estacionamento, a loja tem 800 metros quadrados, deixa eu ver aqui, vamos entrar por uma porta, sair pela outra, quem quiser que conte outra, olha só, esse aqui é o close de lá de cá, tem o dormitório e o casal, maravilha, viu? Rony Tito também, nós desenvolvemos, temos toda a parte de decoração, hoje todos os vendedores são projetistas e nós vamos lhe elaborar um projeto sem compromisso, garantimos o melhor atendimento, o menor preço, a maior loja com o menor preço, eu sei que estou fazendo isso porque não fecha outro lugar não, antes de fechar, venha conferir o nosso preço aqui, loja Adelano, o maior loja Adelano. Ele falou em preço, eu estou curiosíssima para saber o preço dessa cozinha, que nós anunciamos outro dia, eu não me lembro mais o preço agora. Então você vai cair de costas. Foi um tremendo sucesso. Foi um tremendo sucesso e está sendo um sucesso e nós vamos manter o mesmo preço. Abre aqui para mostrar, olha só. Com todos esses acessórios que você está vendo, inclusive com esse... O macarrãozinho não vai não, mas... Olha que dispenseiro, olha que dispenseiro, a facilidade disso aqui, né? Os corredores de pratos também, as partilheiras, sem os elétricos domésticos... E sem o granito. E sem o granito, seis parcelas de 530. Se quiser o granito, nós temos marmoraria e vamos lhe servir com o granito também. O granito, gabinete da banheira, hora de serviço, dormitório, cozinha... Você sabe que essa loja Adelano, com 800 metros quadrados, na vida de rebolsa, 2.492, espera por você de portas mais do que abertas, né Adelino? É isso aí, a maior loja com o menor preço do telefone é 3082-0606, solicite o orçamentista, sem compromisso que eu garanto que você vai fazer um bom negócio, não fecha em outro lugar não. Essa loja tem até espaço pra sua criança brincar. É isso aí, corre aqui!